Salve, glorioses! Espero que vocês estejam bem. Mês de março começando, mês dedicado às mulheres. E como nós estamos no fluxo do esperançar, eu trouxe para vocês três iniciativas de empreendedorismo feminino que saíram totalmente do comum, gerando renda e que são exemplos de esperança em ação. Vamos lá? Vou começar falando das duas irmãs da África do Sul, Kedboni, de 32 anos, e Kekeletso, de 28, fundadoras da Plastibrix. É uma empresa administrada apenas por mulheres e dedicada à produção de tijolos sustentáveis. Tendo seu pai à frente de uma construtora, lá estagiaram quando eram adolescentes. E graças à experiência adquirida, decidiram dar um passo ousado. Pensando em um tijolo que utilizasse materiais alternativos, desenvolveram uma fórmula à base de areia e plástico não reciclável, ou seja, a sobra do processamento dos recicladores, que seria incinerado em aterros. Esses tijolos são resistentes ao fogo, à compressão e garantem maior isolamento e eficiência energética, sendo ideais para projetos com mais de dois andares. Por reconhecerem o trabalho dos coletores como fundamental, elas buscam aumentar o valor do quilo do material para que esses trabalhadores ganhem mais com uma carga horária menor. Lindo, né? Eu não poderia deixar de trazer para vocês a história da Diana Molina, uma estilista de origem indígena, que por não se ver representada nas vitrines e nos desfiles, fundou a Nalimo, produzindo uma moda ambientalmente responsável e pautada na representatividade. Há mais de dez anos, Diana vem participando de eventos como o Descolonize a Moda, é um movimento que busca dar maior visibilidade para pessoas que trabalham nesse universo, que estão fora de padrões eurocêntricos, ecoando assim vozes de outras mulheres, que também, como ela, cresceram e se formaram sem as referências da sua própria cultura. Outra iniciativa que eu admiro muito e que está na Benglô é a Catarina Mina. Há 12 anos, a marca reúne artesãs e crocheteiras no Ceará. O projeto Catarina Mina trabalha de forma justa para toda a cadeia de produção, valorizando as artesãs e os artesãos, e como forma de engajar os seus clientes nessa causa, em 2014 elas abriram os custos de produção. Bom, hoje a Catarina Mina está no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, e já estiveram em feiras em Berlim, Paris e Nova Iorque. Em 2015 receberam o prêmio Ecoera e, em 2016, o Brasil Criativo. É uma rede de artistas que, com as suas mãos, impulsiona a cultura brasileira para todos os cantos do mundo. O que une todas essas mulheres é a esperança em ação, trazendo inovações para que juntas, juntos e juntos possamos construir um mundo melhor. Um beijo e até a próxima Quarta Gloriosa.